Olá pessoal, meu nome é Maria Cecília Dias e estarei acompanhando vocês nesse início do módulo 3, no curso técnico em multimeios didáticos na disciplina Direito Administrativo e do Trabalho. Antes, gostaria de apresentar-me. Sou bacharel em Direito e advogada, formada pelas Faculdades Santa Agostinho em Montes Claros. Sou pós-graduada em Educação à Distância pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Atuo há três anos como tutor à distância aqui no SEAD e já tive o prazer de trabalhar com essa disciplina no curso para funcionário técnico em infraestrutura escolar. Também já fui tutor à distância no curso técnico em serviços públicos. Hoje, tenho a honra de ser professora formadora aqui no SEAD. Eu gosto muito do que faço e espero aqui atender as expectativas de todos vocês. Coloco-me à disposição para o que precisarem e estarei sempre acompanhando o andamento da nossa sala no ambiente virtual de aprendizagem. Antes de começar, gostaria de pedir a todos vocês que tenham sempre em mãos caneta e papel para que possam anotar as dúvidas que forem surgindo durante as aulas. E assim que possível, postem no AVA. Será um prazer ajudá-los. Também gostaria de pedir a vocês que estejam sempre abertos aos questionamentos. Olhem para o seu espaço profissional e sociocultural, entendendo-o como uma possibilidade para potencializar suas habilidades e tenho certeza que, dessa forma, o aprendizado será contínuo e eficiente. Vocês poderão acompanhar a disciplina pelo caderno didático, que foi elaborado pelo professor Walter Cândido Borsato. Lá, vocês podem observar conceitos mais aprofundados e tirar dúvidas. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, também será nossa aliada. Uma importante fonte de pesquisa para agregar conhecimentos, conhecer direitos e deveres. O nosso material é muito importante e essencial para que formemos excelentes técnicos em multimeios didáticos. Mas, além do estudo do caderno didático, também realizaremos várias outras atividades, que ajudarão vocês a compreenderem cada conceito, ideia, pensamentos expressos nos diversos saberes dessa disciplina. Bom, então vamos começar nossos trabalhos. Apresento a vocês a disciplina que vamos estudar a partir de agora, Direito Administrativo e do Trabalho. A disciplina tem por objetivo possibilitar a compreensão dos problemas relacionados à vida na escola, a partir da apropriação reflexiva dos conceitos fundamentais de Direito, Legislação e Cidadania, relacionando-os a aspectos atuais do mundo do trabalho e suas marcantes transformações. A nossa disciplina será distribuída em cinco unidades. Unidade 1, Conceitos Fundamentais de Direito. Unidade 2, O Mundo do Trabalho. Unidade 3, A Constituição Federal e a Conquista da Cidadania do Trabalhador Brasileiro. Unidade 4, Elementos de Direito Administrativo. Unidade 5, Os Funcionários da Educação como sujeitos de sua própria história. Para ser mais específica, vou dar a vocês uma noção introdutória sobre cada unidade que vocês verão mais à frente. Bom, então vamos lá? Unidade 1, Conceitos Fundamentais de Direito, nos traz uma reflexão introdutória sobre o Direito, destacando a característica fundamental dos seres humanos, que é viver em sociedade. E nesse contexto, sem dúvida, a partir da necessidade de sobrevivência, o homem procurou a vida em grupo. Dessa forma, estabeleceram-se os vínculos e o homem pôde, através da interferência no meio e das trocas entre seus integrantes, sobreviver e evoluir. No entanto, essa condição humana de sociabilidade gerou uma série de conflitos que precisaram ser disciplinados. Esse passou, então, a ser o papel do direito na sociedade, estabelecer e impor um conjunto de regras com o objetivo de disciplinar o convívio entre as pessoas. Essa unidade ainda nos apresenta as diferenças existentes entre normas jurídicas e normas sociais. Enuncia também as fontes do direito e, por fim, realiza uma distinção entre direito público e direito privado, sendo o direito público voltado para todos os cidadãos e o direito privado tratando da relação entre as pessoas. Na unidade 2, O Mundo do Trabalho, veremos que, ao transformar a natureza, o homem produz bens que irão satisfazer suas próprias necessidades. A sociedade, em suas diversas épocas, foi se transformando e modificando o seu modo de produção. Passaremos pelo modo de produção primitivo, patriarcal, escravista, feudal, capitalista e socialista. Além disso, vamos verificar que a visão do trabalho também se modificou ao longo da história e, dessa forma, a estrutura social se reorganizou a partir das modificações. Vamos passar, então, à unidade 3, a Constituição Federal e a Conquista da Cidadania do Trabalhador Brasileiro. Nela, observamos que os conceitos de cidadania e cidadão são recuperados para valorizar a participação dos indivíduos, conscientes de seus direitos e deveres na sociedade. Esses indivíduos, por força do contrato social, abrem mão de parcela de sua liberdade para o Estado e recebem em troca a proteção e segurança do Estado, que tem, a partir daí, poder para criar e aplicar as leis. Ao mesmo tempo, o Estado se submete também às normas jurídicas, tendo, assim, o cidadão proteção contra o Estado autoritário e antidemocrático. A unidade 3 nos traz uma grande noção de cidadania ao elencar direitos e deveres fundamentais que estão previstos em nossa Constituição Federal. Na unidade 4, começamos o estudo do direito administrativo, sendo este o conjunto de regras que regulam harmonicamente a atividade da administração pública, tratando do funcionamento e da organização de serviços públicos necessários à promoção do bem comum. Também merecem destaque os princípios de direito administrativo. Em seguida, a disciplina nos apresenta os agentes públicos, os agentes políticos e os servidores públicos. Segue-se uma classificação bem completa dos atos administrativos. Alguns, inclusive, bem presentes no dia a dia das escolas, como as circulares, os avisos, as portarias. O módulo apresenta ainda o tema das licitações e contratos e seu tratamento na Constituição, as características do contrato administrativo, a situação do servidor público e os direitos desses servidores. Por fim, faz um breve relato da história da administração pública no país. Na última unidade do módulo, o assunto são os profissionais da educação e sua identificação como sujeitos da história. O marco que possibilitou o crescimento e consolidação da luta de todos os servidores públicos foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, que permitiu a sindicalização dos funcionários públicos e também dos trabalhadores da educação. Há, desde então, uma luta constante por unificar os desejos dos trabalhadores da educação através de sindicatos e confederações, que visam garantir, pela sua representatividade e força, direito a todos esses profissionais, direitos como o piso salarial e o plano de carreira. Vale destacar que a luta dos profissionais da educação pela valorização do seu trabalho é também uma vitória para toda a comunidade, que poderá, dessa forma, contar com profissionais capacitados, bem remunerados e, por consequência, com uma educação de qualidade. Agora que sabemos o que vamos estudar ao longo dessa disciplina, sugiro que vocês façam a leitura do caderno didático com bastante atenção, anotando os pontos mais importantes. Como falei anteriormente, anotem as dúvidas, para que possamos discuti-las, seja com o doutor presencial durante os encontros ou nos fóruns. Assim, cada um de vocês poderá contribuir com suas potencialidades, percepções, sentimentos e vivências. As atividades foram elaboradas de modo que possam ser experimentadas, enriquecidas e partilhadas. Por isso, é importante a participação de todos vocês, valorizando as possibilidades e se reconhecendo nas diferenças do outro. A seguir, vocês assistirão a duas videoaulas, que serão ministradas pelas professoras Maria Tereza Barcelos e Andréia Coutinho. Desejo um bom estudo a todos e um grande abraço! Obrigado! 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 Obrigado!